Bom pessoal, já estamos no segundo dia, ontem a gente testou o drone Cara, incrível, nossa que sensação boa voar Dá um aquele frio na barriga né, porque o drone é caro A gente tá sempre preocupado com o nariz trancado e tá meio ruim de falar Mas a gente fica preocupado né, com a segurança do drone, com a segurança das pessoas A gente voa aqui pertinho aqui, onde eu tô passando agora E tipo, não tinha ninguém né, passava um outro carro e tal Era a primeira vez que a gente tava voando Mas é muito seguro assim, ele fica paradinho, ele respeita bem os comandos A gente colocou na modalidade que ele voa devagarzinho Muito legal, mesmo sem noção nenhuma, já apareceram algumas imagens bem legais Tem uma trilha aqui pertinho de onde a gente mora E tem uma pedra bizarra que eu vou mostrar pra vocês Aqui tem uma trilha que eu vou fazer agora Pequenininha, mas tem essa maço de praia buia Eu acho que praia seria saço né, seria pedra E eu vou fazer a trilha, tem uma pedra aqui que falam Que é um minério que não existe, não sei o que Que veio, que não existe na terra né Que veio do espaço, que é um meteoro Esse ano foi pauleira, porque eu trabalho bastante assim na frente do computador Mas a Nath tá trabalhando tipo 9, 10 horas por dia E acaba que a gente consegue fazer pouca coisa junto E eu não me animo tanto pra sair sozinho Mas tá acabando esse ciclo né, durou quase um ano aí Foi pauleira, foi um sacrifício que a gente fez Mas valeu bastante a pena assim, porque A gente conseguiu se recuperar bem Depois da pandemia e tudo mais Ó, vou mostrar a pedra pra vocês aqui Essa aí é a pedrona aí, verde Não sei galera, dizem que Dizem que é alienígena a parada aí Que veio um asteroide aí Milhões de anos atrás Que ela é toda esquisitona aí O que vocês acham? Vamos chegar perto dela pra ver Ela é toda Parece uma bigorna né A gente já veio aqui Mas a gente não filmou O pessoal pichou bastante aqui né Ela tá ali ó Tem um outro pedaço ali também Deve ter mais enterrado aí né Se não, pedrão Eu vim com a intenção de voar o drone E eu vi que tem um lugarzinho mocado aqui ó Tem um lugarzinho bem mocadinho aqui né Entra pra cá, vamos ver Só que eu tô meio com medo Porque passou um helicóptero aqui agora há pouco Não sei se é helicóptero de resgate Se ele ficasse andando pra lá e pra cá Vou ficar meio com medo né Mas ó, tem um abertão aqui E tem essa estradinha aqui Mas se eu voar o drone aqui Ninguém vai nem ver Acho que pode ser um bom lugar Bom galera, consegui voar o drone Não consegui mostrar meu rosto Enquanto eu tava voando Mas vou mostrar pra vocês aí As imagens Vocês podem ir Tá assistindo enquanto eu tô falando Mas foi bem legal Tô com o nariz trancado Uh, tá difícil de falar hoje Mas foi bem legal Me isolei num cantinho ali Ainda assim passaram dois senhores Com um cachorro e tal Ficaram olhando né E eu não tenho certeza Se ali é propriedade privada Não parece Mas ao mesmo tempo Dá pra ver que foi cultivado ali sabe Então pode ser que seja de alguém Daí fiquei meio assim De alguém passar ali E reclamar que eu tava ali né Então fica aí nosso primeiro voo né Com o DJI Mini 2 né Com o nosso drone Ficaram aí dois voos né Mas deu pra Deu pra realmente fazer Os primeiros voos Eu comecei a tentar fazer ali as imagens Começar a combinar os controles ali Pra fazer umas imagens legais Não é tão fácil Mas Porque A gente tem que estar sempre ligado Com a segurança do drone Com a segurança das pessoas também Então acho que esse vai ser um desafio né Consegui Oh não Tá tudo bem Tá todo mundo seguro agora Eu vou prestar atenção No vídeo que eu tô gravando né Pra fazer um vídeo legal Mas acho que vai dar pra gravar Umas imagens bem legais aí pra vocês Com o tempo né Com a experiência Vamos Vamos aprendendo aí Colocando nos vídeos pra vocês Valeu Obrigado por assistir o vídeo Caso tenha gostado aí Deixa um like no vídeo Se inscreve no canal E a gente se vê aí Nas próximas Nas próximas aventuras Valeu Até a próxima Tchau 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 Tchau